Bem-vindos a mais um incrível mergulho na história fascinante do Rio de Janeiro. Hoje viajaremos há mais de 120 anos no tempo para explorar a transformação do Rio Antigo, comparando-o com o cenário moderno que conhecemos hoje. Hoje levaremos vocês ao Largo de São Francisco de Paula. Essa foto, retirada por Augusto Malta, é da primeira década de 1900 e mostra ao fundo um grandioso prédio que hoje abriga o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e Instituto de História. É considerado um ícone do patrimônio universitário brasileiro e um símbolo da expansão da cidade no século XVIII. Já foi a Academia Real Militar, instituída por Dom João VI. No prédio destacam-se quatro colunas da arquitetura, gregas em estilo jônico. Observe à esquerda parte do cercado da estátua de José Bonifácio e à direita a rua Luís de Camões, onde haviam trilhos por onde passavam os bondes. E ao final, parte da fachada do Real Gabinete Português de Leitura. Assim como hoje há pontos de táxis. Vemos charretes aguardando possivelmente novos passageiros. Os pedestres andam em seus trajes elegantes. A maioria dos homens com chapéus e ternos. E as mulheres com sombrinhas e longos vestidos. Vamos ver como está o largo hoje em dia. Muita coisa mudou. E onde as pessoas cumpriam seus trajetos, hoje percebe-se moradores de rua. E no lugar de charretes e bondes, caminhões e automóveis perfazem o caminho, que antigamente era de barro e terra batida. Na rua Luís de Camões não passam mais bondes, mas ainda está lá resistindo ao tempo. E o Instituto continua ao fundo, como que observando as transformações do cotidiano e do espaço carioca. O Real Gabinete Português de Leitura esconde-se por detrás das folhas das árvores. Assim como essas duas que escondem a arquitetura histórica do prédio. Mas deixam um ar bucólico e uma sombra agradável. Essa foto do outro lado da praça, do grandioso Parque Royal, uma loja de departamentos que ficava perto da Rua do Ouvidor e tinha todo tipo de roupa. Como se fosse uma Renner, Riachuelo ou C&A dos dias de hoje. Porém, com a moda parisiense. Os elegantes transeuntes em seus trajes sociais ditavam a moda de sua época. Assim como nos dias de hoje, as lojas colocavam anúncios nas charretes. Atualmente o prédio já não existe mais. Apenas uma fachada mais moderna que tenta copiar o estilo de sobrados antigos. Bem ao lado da Rua do Ouvidor. No lugar de charretes, modernos carros. E os contemporâneos transeuntes que nem de longe usam roupas que se assemelham àquelas elegantes de época passada. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Que passaremos a fazer comparações de fotos antigas e atuais. De um rio nostálgico que não volta mais. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E esperamos vocês em mais Memória Carioca. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo.